Olá pessoal boa noite novamente e vamos para nossa aula agora de tecnologia farmacêutica nós encerramos aí os conteúdos passados discutindo sólidos e a última aula líquidos né hoje nós vamos falar sobre tecnologia de sistemas de liberação na verdade é esses medicamentos né xr cr eles são produzidos com base em uma tecnologia ou utilização de uma tecnologia farmacêutica bastante avançada por sinal que são sistemas de liberação ação prolongada e ação controlada de fármacos aqui tem uma figura que é uma nano cápsula imagina que dentro dessa nano cápsula eu tenho um cristal do princípio ativo estão vendo aqui encapsulado a micro nano encapsulado né então nano que seria 10 a menos 9 da ordem de 10 a menos 9 né é muito pequeno e esse carreamento e ele é o princípio ativo é envasado aqui dentro embalado aqui dentro e aí eu observo que eu tenho uma cápsula que claro né obviamente ela para ter o efeito de liberação controlada prolongada sustentada eu preciso que ela obedeça algumas características como local de ação tempo de né de liberação fármaco isso tudo vai entrar no no naquele delineamento da forma farmacêutica que quando a gente não é ver as indústrias costumam adquirir ou produzir né é essas matrizes esses sistemas então é como se fosse uma base e aí por uma tecnologia específica os medicamentos são conservados aqui dentro né eles são envoltos por essa nano partícula essa nano cápsula conceitos é são formas farmacêuticas com ação prolongada com ação né é o mais importante disso é a adesão ao tratamento redução das doses diárias fazendo com que os pacientes usuários aí tem uma facilidade na administração né uma tomada diária normalmente às vezes até mais né nós temos aí injetáveis não são oral mas são também sistemas de liberação prolongada um mês 90 dias às vezes até anos aí como alguns anticoncepcionais aí trans térmicos formas farmacêuticas com liberação controlada e tudo isso só é possível utilização de um sistema de liberação de fármacos que é diferente pessoal por exemplo de um comprimido entérico né comprimido entérico ele baseia-se numa solubilidade em certo ph então comprimido entérico ele passa pelo estômago porque a sua camada externa drageado ali né e ele não se dissolve no ph estomacal no ph ácido então ele passa ileso e vai sofrer dissolução no ph desintegração e dissolução né no ph básico do intestino diferente aqui isso aí é um medicamento programado para ser liberado no intestino né um pouco diferente de um sistema de liberação controlada liberação prolongada de fármacos tá diferença entre essas situações termos utilizados liberação controlada liberação mantida liberação temporizada liberação lenta de ação mantida de ação estendida e de velocidade controlada então você pode encontrar todos esses termos aí não necessariamente são sinônimos né depende da matriz né depende muito você tá estudando pode ser um ao mesmo tempo pode ser mais de um ao mesmo tempo né mas tem que ser analisado caso a casa aí cada medicamento por isso que tem xr cr retarde né são termos utilizados aí com objetivo de definir que existe um sistema de liberação de fármacos o objetivo controlar a duração da eficiência controlar e direcionar o agente de liberação no organismo reduzir a toxicidade e efeitos colaterais indesejáveis prevenir ou reduzir o abuso ou uso indiscriminado do agente e otimizar a ação e desempenho do agente então interessante vocês observarem aqui principalmente essa questão aqui né pode não ter ficado muito claro prevenir ou reduzir o abuso ou indiscriminado agente como a droga vai ser liberada pelo sistema de maneira mais lenta controlada é o efeito também então o medicamento utilizado de forma abusiva até recreacional ele acaba tendo uma uma dificuldade né o pessoal ali o indivíduo que fez uso de atingir as concentrações mais altas aí que ele precisa que ele espera né que ele precisa não que ele espera né aqui tá um gráfico de liberação liberação controlada e sustentada de fármacos olha só observem que aqui a curva a é a liberação sustentada olha só toma uma dose e aí a partir do momento que ele chega na concentração olha que a faixa terapêutica a janela terapêutica acima dela é dose tóxica abaixo dela é subclínica subterapêutica medicamento tem que entrar nessa faixa aqui observem que a partir da administração do medicamento ele vai tendo ele chega na concentração esperada ele vai manter um platô de concentração com uma dose só diferente de um medicamento aqui por exemplo que eu tenho quatro doses tomo medicamento aí ele atinge a primeira concentração cai a dose tem tomar a segunda dose vai somar um pouco com a concentração plasmática residual da primeira dosagem já vou ter um pico mais alto aqui na terceira dose já vou ter somados outros picos esse aqui lógico vai depender do tempo de minha vida né toda a questão farmacocinética mas observem que eu tenho uma sobreposição de concentrações plasmáticas levando a toxicidade que não não acontece no medicamento de liberação sustentada ok né veja que a o sistema de liberação sustentada e a b seria o medicamento tomado aí de maneira convencional seis e seis oito e oito doze em doze horas beleza alguma dúvida nesse gráfico aqui não vantagem principalmente né o desenvolvimento desse medicamento está relacionado a adesão paciente diminuição de toxicidade manutenção de uma concentração clínica é constante né então é adesão do paciente pela simplificação do esquema o posológico uma administração diária uma por mês né muito melhor do que várias administrações o risco de esquecimento tudo maior né manutenção do nível terapêutico e dos seus efeitos farmacológicos efeitos clínicos redução daqueles picos plasmáticos o que vai aumentar o risco de toxicidade e de efeitos de efeitos colaterais assim a gente vai ter redução dos efeitos colaterais também a proteção do fármaco desculpa pessoal e economia apesar desse sistema serem mais caros existe é os medicamentos são mais mais baratos tomar 30 comprimidos de um xr do que tomar 90 comprimidos convencionais né uma caixinha de um três caixinhas do outro vamos supor assim então acaba muitos casos nem sempre mas muitos casos gerando economia para o usuário desvantagens o custo inicial é mais elevado que as formas farmacêuticas convencionais somente o custo de produção né mas como eu disse pode hoje em dia já temos como já não é uma tecnologia assim tão nova mas nós já temos situações em que a economia é bastante favorável né e não permite a terminação imediata da terapia obviamente não tem como você cessar terapia se eu tomei o medicamento e ele vai agir um dia não tem como eu parar no mês eu senti um efeito adverso eu vou ter que esperar acabar se é um medicamento aí se é um implante transdérmico de liberação sustentada de cinco anos de anticoncepcional a maneira que você tem é retirar o implante agora se for um de uso oral já fica complicado né você não tem muito o que fazer só esperar o efeito medicamento acabar e isso pode durar um tempo né porque o medicamento está sendo liberado lentamente ali a droga cinética de liberação é dependente da integridade da forma farmacêutica se eu tiver algum problema na matriz de liberação no sistema de liberação eu posso não liberar como eu posso liberar muita droga de uma vez só perder o controle da liberação risco de alteração do esquema de liberação prolongada e prolongada por vioral né eu tenho decomposição do trato gastrointestinal e absorção limitada né somente causa do estômago ph e fármacos de pequena faixa terapêutica aí e com alta toxicidade existe um risco né se eu tiver qualquer problema com o sistema de liberação ele pode acabar soltando liberando muita droga de uma vez só muito princípio ativo se for medicamento de baixa janela terapêutica pode dar um efeito indesejado até fatal né pode levar até o óbito do paciente né mas de uma digoxina desse modo com pequena quantidade ali 0.1 gramas já seja o suficiente né para você ter um efeito drástico né dose de ação imediata e dose de manutenção ação imediata é aquela dose incorporada preparação galênica ali no esquema terapêutico que é a primeira administração para chegar em uma concentração mais rápida mais mais alta dentro do que se espera do no perfil do medicamento farmacocinético da absorção chegar no na concentração desejada né o medicamento que libera de maneira convencional chega mais rápido às vezes inicia-se o tratamento de forma convencional e depois substitui-se por um medicamento de liberação sustentada e aí vem a manutenção né que é sobrecarga de fármaco aí do nível terapêutico com a dose mantida né um comprimento por dia por exemplo e aí vai tornar desnecessário novas administrações antes do tempo previsto é um por dia né não há necessidade de você fazer várias administrações medicamento tomar medicamento várias vezes que é um dos principais objetivos né da utilização do sistema de liberação de liberação sustentado é temos uma alteração claro na no tempo para se chegar na dosagem efetiva e também a questão da velocidade de eliminação então a velocidade de eliminação é mais na verdade do fármaco não não altera né a forma essa farmacocinética do da droga não se altera mas é a eliminação do total da carga total de medicamento que você tomou vai ser mais lento né se ele vai agir durante um dia por exemplo durante 24 horas eu tenho 24 horas de efeito clínico quer dizer que eu tenho 24 horas de concentração plasmática dentro da janela terapêutica o efeito terapêutico relevante é eu vou ter um tempo maior do que esse de eliminação então se tiver algum problema relacionado ao medicamento alguma toxicidade algum efeito adverso não tem muito o que fazer é aguardar o medicamento mesmo né ser todo liberado ser todo excretado é uma outra coisa esses medicamentos eles são passíveis de um acompanhamento aí do nível sanguíneo é esses medicamentos constantemente né são realizados análises de de laboratório né de análise clínicas para determinação das concentrações plasmáticas das dessas drogas para garantir aí níveis sanguíneos constantes ao longo do tempo tem uma duração desejada um efeito biológico uniforme isso é bom né porque não tem picos nem picos né e nem 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 concentrações muito altas nem concentrações muito baixas né diminui a amplitude de concentração cérica e redução dos efeitos indesejáveis secundários aí de níveis tóxicos principalmente dose dependente né e a elaboração científica exata e é o sucesso né a garantia de sucesso de tratamento se houver algum problema durante a essa produção como nós vimos pode acontecer os dois extremos um de não estar havendo liberação de fármaco da maneira que deveria e segundo problema que é o pior situação que a liberação de muito fármaco né volto a frisar que por esse motivo pelo risco disso acontecer não existem medicamentos de baixa janela terapêutica ou seja medicamentos com alta toxicidade e eles não são disponibilizados dessa forma devido ao risco de um problema grave às vezes até o óbito né de pacientes aí e métodos que conduzem a obtenção de formas farmacêuticas de ação prolongada então vamos lá procedimentos fisiológicos estão a o perfil farmacocinético ele vai começar lá na absorção e terminar na eliminação né então para a absorção nós temos que pensar em questões mecânicas físicas e químicas ph sucos né gástricos temperatura é a motilidade ali né movimentos peristálticos tudo isso tem que ser considerado certo e a eliminação é que aí a gente está relacionado diretamente a permeabilidade renal aí no final né entre absorção e eliminação a gente vai ter o né distribuição dos líquidos vamos ter aí a metabolização né e mais iniciando na absorção e terminando a eliminação então a gente pode pensar pensar nisso aí bom a gente pode agir a modificando a absorção como eu disse né eu dei o exemplo de um comprimido entérico que a gente age na no processo químico de maneira química você cria uma uma draja um envelope né uma revestimento que não permite a dissolução nem a desintegração né do medicamento no pH do estômago então isso aí foi uma alteração na química do medicamento e na absorção e a a gente tem também eliminação que é manter o medicamento no organismo por mais tempo que aí seria diminuição da permeabilidade renal mas aí a gente tá falando para medicamentos que a forma ativa excretada né que a metabolização transforma medicamento na sua forma ativa e ele é excretado na forma ativa assim se você diminuir a permeabilidade renal a esse fármaco ele vai se manter na forma ativa a mais tempo na corrente sanguínea e promover o efeito terapêutico o sisco pode perguntar então no caso o adesivo transdérmico é um medicamento de ação prolongada isso os adesivos os implantes também tem um que coloca debaixo da pele você já viu é uma cápsula uma cápsula pequenininha também é um sistema de liberação sustentada é uma liberação lenta de fá durante um período longo de tempo e se a eliminação dele a eliminação dele vai ocorrer de acordo com a absorção então quanto mais tempo ele libera mais tempo ele fica no organismo né e a eliminação consequentemente também vai ser mais lenta mas se você mantém se ele está agindo de maneira correta né do que a esperada idealizado dele é não tem problema porque você não vai ter efeito de sobrecarga de dose excessiva de toxicidade o problema é se tiver algum problema né alguma questão aí de cunho tecnológico farmacotécnico e esse medicamento essa essa esse sistema de liberação essa matriz acabe liberando a quantidade grande de fármaco esse é que é o problema principal entendi obrigada procedimentos fisico químicos aí são modificações estruturais procedimentos galênicos aí né que essa pergunta que você acabou de fazer tá relacionado às operações farmacêuticas qual a forma é para uso oral é para uso parenteral temos para uso ocular então o procedimento galênico a tecnologia a farmacotécnica ela vai depender da forma farmacêutica né nós temos parenterais oral ocular é como eu disse aí tem implantes transdérmicos tem adesivo hoje a tecnologia está bem avançada né nós temos várias alternativas em termos de tecnologia de matrizes a diminuição da velocidade absorção é diminuir o risco né vai diminuir o perigo da liberação descontrolada e aí nós temos o que a gente chama de substâncias retarde que vocês devem conhecer algum medicamento aí nifedipin retarde né ou outros medicamentos aí principalmente via parenteral são substâncias representadas por grossas moléculas coloidais malha na solução aquosa oleosa que vai promover uma dificuldade de absorção se absorção é dificultada vai ser absorvido lentamente por isso chama retarde né um comprimido de absorção retardada consequentemente de ação retardada soluções coloidais são soluções homogêneas aí de 0,01 a 0,01 micro que diferenciam das soluções verdadeiras e que não ao processo de dissolução já são disponibilizados ali cada vamos pensem comigo assim que cada grãozinho de pó ali seria uma cápsula para liberar o princípio ativo PVP que é uma matriz é viscosa produzido também aí com cadeias lineares isso aqui são os sistemas tá pessoal as matrizes os sistemas aí dextrana é um polisacarídeo base de glicose pectina bem dexana e pectina e derivados da celulose são até mais baratos né é a celulose é muito utilizada principalmente nos revestimentos né via oral inconvenientes aí dessa forma retarde liberação às vezes isso é imprevisível que vai depender algumas vezes dando do organismo da pessoa né da funcionamento ali questões fisiológicas individuais o tempo é curto então como fica a questão da concentração tóxica se o tempo é longo como fica a questão da concentração inferior a terapêutica então existe esse risco tempo curto pode ter uma absorção rápida e chegar numa concentração alta tóxica se o tempo é longo é que está liberando lentamente pequenas quantidades eu posso ter doses subclínica ok nas formas aí nós temos um mecanismo né de produção disso é de maneira industrial né você não consegue manipular uma farmácia de manipulação medicamentos com essa tecnologia são processo ainda exclusivamente industrial lembra daqueles daquela transposição de escala scale up scale down aumentar a escala da manipulação né da farmácia de manipulação por indústria ou descer a escala né diminuir a escala da indústria para farmácia de manipulação nesse caso a gente não consegue ainda e encapsulados aí com a etilcelulose é uma microcápsula como que acontece o processo de microencapsulação é coacervação ou separação das fases né a separação das duas fases princípio ativo e componentes da do revestimento da casa que vai ser efeito aí da microcápsula polimerização da interface né formando cadeias nebulização por calor e por congelamento e depois centrifugação né separa o sólido do líquido o sólido é onde eu tenho o princípio ativo não sei se vocês entenderam a gente tem um líquido uma solução vão dizer assim uma solução né mas é pensem assim mas uma suspensão líquido pode ser água água e medicamento e princípio ativo e aí eu coloco os polímeros deixo em contato e aí eu tenho a nebulização ou seja calor e congelamento choque né primeiro aumenta a temperatura depois diminui e depois centrifuga e os componentes e o princípio ativo vão ficar na fase sólida encapsulada por um processo aí é um processo tecnológico né suspensão pelo ar e revestimentos aí por turbina né essa questão industrial de como que é feito para transformação em sólido então retarde constituído por frações diversas vezes revestidas durante a compressão por e absorver um então eu tenho uma camada ela e desintegra e né é de solver ali né nos nos líquidos e absorvido depois a outra camada depois a outra camada imagina que eu tenho comprimido com 100 camadas cada camada é uma liberação de uma quantidade de medicamento que vai sofrer o processo de desintegração e dissolução pode ser granulado comprimido marmorizado multi capa como eu disse aí esse exemplo né de diversas capas diversos revestimentos comprimidos duplamente recobertos possui um núcleo central e uma cápsula né que é o revestimento é a camada de revestimento com fármaco de ação imediata com dupla compressão então existem camadas concêntricas aí dragas duplex não é muito diferente uma coisa da outra né mas a questão das matrizes que são utilizados aqui são graxas ceras sais insolúveis e temos também formas retarde de via ocular são colírios nano cápsulas de liberação ação lenta pomadas oftalmicas também mas mais comum colírios né e ok alguma dúvida por enquanto e sobre a questão da na injeção de discursos adicional é muita gente fala que ela é perigosa porque recebe muito amor ele é ao mesmo tempo sim aí eu tenho um pouco de dúvida quanto a a questão da absorção da ação é essa a principal questão a ser analisada é isso mesmo então quando a gente tá falando de hormônio a liberação dessa grande quantidade de hormônio de uma vez só se o medicamento ele agir né da maneira que se espera ele pode formar um depósito também de liberação no próprio organismo então pensa a gente tá falando de uma injeção intramuscular é feito já medicamento com a tecnologia farmacêutica para que seja liberado de maneira lenta então ele é feito de maneira oleosa veja que são medicamentos bem viscosos bem oleosos aplicado no músculo e aí ele forma o depósito no músculo é como se você utilizasse as duas situações para liberação ser sustentada ser lenta primeira forma farmacêutica de difícil absorção que é aquela oleosa bem bem grossa mesmo suspensões são são veículos oleosos e aí você utiliza o músculo e aplica esse medicamento ele forma um depósito oleoso ali no músculo que vai sendo absorvido pela superfície então forma um depósito muscular que vai sendo lentamente liberado lentamente liberado entendeu né se funcionar dessa maneira o problema é se a forma farmacêutica e não apresentar a qualidade que se espera eu tenho liberação descontrolada né e também se o organismo da da pessoa o músculo não não de certo modo não não manter essa estrutura que se espera né como se fosse um uma uma fera do líquido ali né do óleo para ser liberado ser consumido de maneira concentra até acabar e aí que tá o problema maior né mas é essas essas injeções elas têm aí de 30 a 90 dias não é isso tem essas né tem uma de 90 dias né que aquela depo provera né é isso né 90 dias então assim quanto maior a quantidade hormônio maior o risco tem trans tem implante um implante transdérmico de cinco anos imagina se esse implante cisma aí de liberar hormônio que seria liberar durante cinco anos numa mulher liberar isso aí uma semana um mês né um risco gravíssimo né quando desenvolveram essas pesquisas aí no Brasil o Brasil mesmo algumas algumas mulheres participaram dessa pesquisa e colocaram um implante transdérmico de anticoncepcional de cinco anos deu problema então tiveram que tirar né aí da problema de mama né pode dar problema hormonal de maneira geral né e tiveram que retirar a pesquisa foi paralisada no Brasil porque as mulheres estavam sofrendo com efeitos adversos justamente pela liberação acima da dose idealizada beleza 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 é mesmo sim deixa eu te perguntar uma coisa é sobre você falou as questões dos colírios sempre manda pingar uma gota só que quando você pinga sempre se lacrimeja e se escolhe sim isso atrapalha na eficácia do medicamento porque isso já é considerado já leva em consideração mesmo o ideal para aplicação de colírio quando a gente for orientar um paciente aí ele puxar o saco né da conjuntiva pingar o colírio e aguardar entendeu aguardar um pouco da absorção mas ninguém faz isso né mas a maneira correta de aplicar um colírio então você vai usar um colírio caro aí por exemplo para glaucoma tem que fazer a aplicação de maneira correta senão você não tem absorção na quantidade que precisa dificilmente você vê uma pessoa que utiliza colírio de maneira correta né normalmente pinga eu nunca vi eu acho que sempre perde é comum a perda mesmo mas isso às vezes é considerado dependendo do tipo de medicamento não tem problema né se é um colírio anti-inflamatório agora quando são medicamentos assim de mais alto custo de uma tecnologia como esse retarde aqui é ideal que oriente não sei se vocês sabem mas o medicamento do colírio do glaucoma por exemplo paciente não leva ele para casa mais já viram isso ele tem que se deslocar até um local onde o medicamento fica porque o medicamento tem de alto custo e ele tem que ser utilizado da maneira correta então você não leva o medicamento para casa você tem que ir até um local onde eles vão pingar o colírio ali da maneira correta para garantir que seja feito também de maneira correta ok entendi obrigado mesmo pessoal eu vou fazer o seguinte eu vou postar essas aulas para vocês aí né até amanhã e as atividades avaliativas tá então até amanhã no máximo as atividades já estão postadas qualquer dúvida que vocês tiverem aí vocês façam contato comigo beleza até amanhã para vocês até quinta-feira boa noite bom final de semana boa noite até nossa próxima aula isso é bem galera abraço vale o